Fala aí galera que curte o canal Fala aí Nerd, tudo bem com vocês? Eu sou Marcos Júnior e bem-vindo a este canal que fala sobre filmes clássicos, filmes cult e também filmes novos sem spoilers. Se você pensa que Sadako, o fantasma de Ringu, o chamado de 1998 e Samara, do remake O Chamado de 2002, foram os primeiros fantasmas a atravessarem as telas de TV para assombrar quem estava assistindo do outro lado. Você está muito enganado? Quem fez isso pela primeira vez foi um demon ressuscitado da zona proibida do filme Demons 2. Eles voltaram de 1986, continuação do sucesso Demons Filhos das Trevas, de 1985 que eu fiz um review aqui no canal. E você está convidado para esta festa de aniversário de Arromba, que está repleta de presentes, muitos bolos e muitos Demons, pois eles voltaram. Quando um trash só não é o suficiente, temos o diretor Lamberto Bava e o produtor Dário Argento, unindo suas forças para trazer ao mundo uma nova infestação demoníaca em Demons 2, Lê Incubor e Torna, ou seja, Demons 2 eles voltaram e de quebra ganhar mais umas liras na esteira do sucesso do filme de 85. Mas se você chegou agora no canal e não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui em cima do card a minha crítica retrospectiva de Demons 1, Demons Filhos das Trevas, de 85. Dito isto, vamos ao que interessa. Um ano depois do clássico splatter italiano Demons Filhos das Trevas ser lançado, os produtores resolveram fazer às pressas um novo filme que seria quase uma cópia do sucesso original, reaproveitando alguns atores, como por exemplo o Segurança do Prédio, que no filme anterior era um punk que dirigia seu carro segurando uma lata de refrigerante, e o mestre da canastrice Bob Rhodes, que fez um cafetão no primeiro filme e volta com tudo como o Hanks, um professor de uma academia de musculação. Também seria mantida, neste longa, a metalinguagem do seu anterior, da narrativa de um filme dentro de outro filme. Entretanto, enquanto no primeiro filme a treta ocorreu em um cinema, desta vez o local é um luxuoso prédio de apartamentos de segurança máxima, onde todos, repito, todos estão assistindo ao Cine Trash do horário, onde um documentário sobre a história dos demônios que devastaram a cidade estava sendo exibido. A partir daí, vemos em um dos apens a jovem Sally, interpretada por Coralina Cataldi Tassoni, que está fazendo aniversário e curtindo sua festa com os amigos ao som de Day Smith, até quando ela sabe que seu ex-namorado está indo para a festa sem ser convidado. Irritada, ela manda todos irem embora e se tranca em seu quarto, e termina também assistindo ao documentário dos Demons, onde são mostrados alguns jovens que estão escalando o muro e entrando na cidade desolada, e acabam reanimando acidentalmente um dos demônios, quando o sangue da ferida de um deles cai na boca de seu aparente cadáver. No documentário, o demônio após matar um dos membros da equipe, passa a perseguir os outros, mas de repente, o demônio percebe a presença de Sally do outro lado da tela e caminha em sua direção, atravessando magicamente a tela de TV e aparece dentro de seu quarto e ataca. Mais uma vez, temos um fantástico invadindo a realidade na narrativa, e quando os convidados chamam o aniversariante para apagar as velas do bolo de aniversário, ela começa a se transformar em um demônio diante deles. A monstruosa e impressionante cena de transformação é exagerada e tem a ótima maquiagem de Sérgio Stilavetti, que retorna para esta continuação, e a partir daí, a correria começa com os convidados sendo atacados pela demônio Sally. Para não dizer que Demons é a cópia carbone exata do primeiro longa, temos uma novidade que é o sangue dos Demons, que copiam a ideia original do xenomorfo do filme Alien. Neste filme, o sangue dos Demons é ácido e altamente corrosivo, além de contagioso, pois basta encostar no líquido para se transformar em um demônio. Com Sally jorrando sangue do seu corpo no chão, ele vai atravessando os andares, destruindo concreto, vigas de aço, até fios causando uma pane no sistema de segurança, e deixa todo mundo trancafiado e desesperado correndo por suas vidas, ao serem atacados pela horda contagiosa de demônios que só vai crescendo. E caberá ao novo herói George, feito por David Knight, que tem o mesmo nome do herói do primeiro filme, e ele agora tem que salvar sua esposa Hannah, que está grávida, interpretada por Nancy Brilly, que ficou presa no apartamento sozinha. Como no primeiro filme, temos outros personagens secundários que estão em outros andares, como Ingrid e seus pais, que estão assistindo ao documentário. Ingrid é interpretada por Aze Argento, filha do diretor Dário Argento, em seu primeiro papel no cinema. Temos também o garoto David Marota, que foi deixado sozinho em casa pelos pais, e um homem que contrata os serviços de uma garota de programa, interpretada por Virginia Bryant, que também termina assistindo ao documentário. No andar de baixo, temos a galera da Maromba, que eu vou detalhar melhor daqui a pouco. E lá fora, os pais do garoto estão curtindo uma festa, com a mãe preocupada que algo vai acontecer, e o ex-namorado de Sally, Jacob, dirigindo com alguns amigos em direção à festa, em velocidade excessiva, pelas ruas da cidade. E finalmente, na recepção do prédio, temos o segurança do edifício, vigiando pela mesa de monitoramento. Como o edifício fica sem energia, sem telefone e é de segurança máxima com janelas, a prova de balas inquebráveis, o local torna-se um verdadeiro parque de diversões do capeta, e a confusão generalizada toma conta dos moradores. A partir daí, temos vários núcleos de sobreviventes, sendo muitos deles histéricos e desorientados, como, por exemplo, a galera bombada da academia, que está sob o comando de seu professor e macho-man, Hanks, feito pelo caricato e divertido Bobby Rhodes, que retornam para este filme, e eles terminam em maus lençóis, na garagem do prédio, onde serão os protagonistas das sanas mais emblemáticas do longa. O confronto dos malhadores que lutam por suas vidas nos estacionamentos do prédio, enfrentando uma horda de demônios que, por sinal, parecem ter vindo do circo de Soleil, pois eles pulam as barricadas feitas com fogo e carro facilmente com acrobacias, dando saltos mortais. É tão caótica quanto espontânea em suas performances, e ao mesmo tempo que o público fica tenso com as sequências de luta e desespero, também morre de rir ao ver cenas hilárias dos figurantes e personagens principais, iguais a loucos tentando encontrar uma saída, ou se defenderem dos demônios com o que quer que tenham na mão. Para variar em Demos, temos novamente furos de roteiro, nenhuma explicação lógica do retorno dos Demos, mesmo com uma pista, também sem resposta, no final do filme, de que alguém usou a tecnologia para trazer de volta aos trevosos. Mas, de novo, quem se importa com isso, já que você, nessa hora, já está quase tendo um infarte de tanto da risada, de algumas cenas ridículas, e, ao mesmo tempo, ficando tenso nesse furmão divertido que consegue brincar com nossas emoções. Entre as cenas divertidas, temos um dog demon, sim, um cachorrinho fofinho que lambeu o sangue corrosivo de Sally que desceu pelos andares e, para infelicidade da dona do cachorro, caiu em seu apartamento, tornando seu bichinho em um demônio canino de dar medo na criatura mais casca grossa da face da terra. Além do nosso garoto, que foi esquecido pela família, no seu apartamento e, agora, ele está tentando sobreviver em uma cena muito tensa. E adivinha quem é o pai da criança, o diretor Lamberto Bava, que decidiu novamente aparecer no filme como Hitchcock em uma festa noturna típica da Alemanha, se divertindo, enquanto sua mulher está preocupada com seu filho, que está se virando sozinho para escapar das garras de Sally e sua horda. Amora, será que ele vai conseguir? Só você assistindo. Enquanto isso, vemos a grávida Hannah tendo que sobreviver ao ataque de um determinado demon hilário, que, como no primeiro filme, terá um baby demon saindo de seu corpo e que parece mais um gremlin de tão tosco e engraçado que o pequeno ser das trevas é. E, para variar, temos outro grupo de punks rodando de carro dirigido pelo bad boy Jacob, que é o namorado de Sally, e está indo para a festa, ao som do New Wave da hora, ultrapassando todos os limites de velocidade e que termina se chocando, na frente do prédio, onde ele e seus amigos são socorridos por uma ambulância que aparece de forma relâmpago e tudo termina por aí, uma sequência que, nitidamente, serviu apenas para acrescentar mais uns minutos de duração para o filme e para fazer Sally ficar estressada na festa e terminar trancada em seu quarto para ser escolhida e possuída pelo demon da Zona Proibida. Mesmo com esses furos de roteiro, os Demons 2, eles voltaram, têm suas qualidades, pois junta praticamente a mesma equipe do primeiro filme, inclusive as quatro mãos que escreveram o roteiro, Dario Argento, Lamberto Bava, Franco Ferrini e Dardano Saquete. Com exceção é Claudio Simonetti, que não volta para a trilha sonora e foi substituído por Simon Boswell, que mudou a ótima trilha sonora de Heavy Metal do primeiro filme pela também excelente New Wave oitentista de The Smiths, The Cult, Art of Nose e Peter Murphy, fazendo essa trilha sonora ser tão espetacular quanto a primeira. Demons 2 é uma continuação bem bolada que altera lugares e algumas situações da história do primeiro filme, com efeitos e mortes mais exageradas e bem mais sangrentas e elaboradas, que faz desta continuação muito mais divertida do que o filme original. Na minha opinião, Demons 2 é melhor do que o primeiro que deixou um final aberto, com a hecatombe demoníaca espalhando-se pela cidade. Em Demons 2, eles voltaram, temos um documentário que tenta explicar como os homens conseguiram destruir os Demons e isolaram a cidade inteira, com grandes muros e cercas, e a batizaram de zona proibida. Mas de forma genial, os produtores conseguiram mandar para o local um grupo de jovens bisbilhoteiros para gerar outro apocalipse na Terra. Com o roteiro progressivamente perdendo o rumo, à medida que todos viram Demons e faltam personagens humanos, o casal sobrevivente vai terminar parando no prédio ao lado e encontrando um estúdio de TV abandonado que vai gerar uma ideia de conspiração, de que alguém usou isso para espalhar os demônios no edifício como se tivéssemos assistindo um episódio da série Arquivo X. Demons 2 não é bem uma continuação, mas uma outra história, com o mesmo conceito do filme original, repleto de violência e doideiras divertidas, e vale muito a pena ser visto, de preferência acompanhado por um grupo de amigos para rir das milhares de bobagens do roteiro, que traz bem menos tensão e suspense do que o filme original. Por tudo isso, minha nota para Demons 2 é 9. Com certeza, se você gostou de Demons Filhos das Trevas, você vai adorar Demons 2 Eles Voltaram, e se você quer tê-los na sua coleção, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você comprar o DVD Pack, que tem os dois filmes e ainda está com um desconto especial. Lembrando que ao clicar neste link comprando o DVD, você também vai estar ajudando o canal. E se você curte muito esse canal, eu também deixo outros links com filmes e quadrinhos, e você pode ajudar a gente comprando por esses links. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sino para ser o primeiro a receber vídeos novos. E você que é inscrito no canal, já é da casa, deixe seu comentário que é muito importante para a gente. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí